Foi na PR-281, entre dois vizinhos e São Jorge do Oeste. O acidente envolveu essa montana com placas de São João e esse Corolla. Os dois motoristas não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Equipe dos bombeiros e do SAMU foram acionados e atenderam o passageiro do Corolla, que estava preso nas ferragens. Ele foi encaminhado consciente ao hospital pró-vida em dois vizinhos. Os dois motoristas que perderam a vida foram identificados como Jacir Fernandes Patuzzi, de 46 anos, e Emerson Bueno Spala, de 42.